Música Fala galera, seguimos aqui nesse dia top em São Paulo O mundo hoje celebra 40 anos de Lisa Gomes A festa tá top, tá incrível E Junior Gomes Um dos maiores diretores da história Do Brasil, do mundo E breve de Marte não podia ficar de fora dessa festa Porque Elon Musk já falou Que você vai comandar o programa dele lá em Marte Já partiu mal Rodrigão falou Só falta meu atalga, que eu não sou artista Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Rodrigão é parceiro E ele vai pro Guinness E vai pra Marte Ele só vai pro Guinness quando você E eu assinar lá Aí ele vai Vamos fazer esse corte Rodrigão Jefferson tem que assinar suas costas E o Junior também Será? O Junior também Então faz esse corte Vamos assinar essa porra aí Aí vai pro Guinness Meu parceiro, mais um evento top Festa da Lisa Você tá sempre envolvido com os maiores nomes da TV, né? Como quer fazer parte hoje Nesse dia tão especial pra Lisa? Primeiramente A Lisa é uma querida Eu sempre a via Há dois anos eu tenho prazer e orgulho de ter uma amizade com ela Com o Paulo Ela sempre chama pros eventos dela E é uma honra estar aqui Ver uma mulher Que é sensacional Eu não tenho palavras pra falar o que a Lisa representa hoje Na vida de muita gente E cara Você é um cara que tá hoje aqui E eu percebi Todo mundo te procura E eu falo JN, cara Todo mundo quer entrevista pra esse cara aqui E eu conheci ele Meu, ó Não de baixo Porque ele tem muitos anos de carreira Mas assim Quando eu conheci Meu, sempre humilde E prestativo E a gente construiu uma amizade Que hoje eu tenho uma honra De estar aqui E é um cara que é 100% E vai voar Vai voar Que isso, cara Eu fico até Sem palavras Porque é uma pessoa Mais do que especial pra mim Com toda certeza Me abraçou aí Sem conhecer meu trabalho direito Toma bomba hoje, hein Vai contar uma bomba E, ó Léo Dias Se prepara Que eu te liguei Você não me atendeu Só que você me ligou Quando você ligou Eu atendi, Léo Dias Né Pra falar do plano de saúde Do Marcelo Camargo Aí você atendeu Ó, tô jogando já aqui Eu te liguei Eu vou te dar até quarta-feira Pra você me ligar Se não ligar Vai pra JN Léo Dias Você já sabe O que eu vou te falar, né Chupa Chupa Ele vai soltar Essa bomba é agora Vai soltar Essa bomba é hoje Não vamos esperar Até quarta-feira Coisa nenhuma Você não deu atenção A JN dá É bomba Entendeu? A JN dá, Léo Dias É outra pegada É outro nível Irmãozão Primeira coisa Hoje aqui no evento Todo mundo também Te reconheceu Vem aqui te dar um abraço Isso é uma coisa bacana A galera também Se apresentando pra você Por conta de toda a sua história Com o Marcelo Com o Rabino também Como que tá sendo pra você Também ter esse reconhecimento Você tá chegando nos eventos agora E a galera já tá sabendo Quem é o Junior Gama, né Não, o cara carinho E assim O Marcelo abriu as portas pra mim E ele me apresentou Muita gente boa Bacana Que hoje eu construí uma amizade E assim A gente é Muito grato Ao carinho Às oportunidades Que vão aparecendo E às pessoas de verdade Porque tem muita gente falsa Não se iludam Tem muita gente Sanguessuga Não se iluda Minha mulher foi embora Porque Tava cansada Tem 70 mensagens no meu WhatsApp Mas tá tudo certo Vamos pegar a corona com o Jefferson hoje Ele tá sabendo agora, tá? Tá sabendo agora Mas tá tudo certo Tamo aí Firme e forte É um prazer estar com você, irmão Obrigado O prazer é sempre meu, de verdade Ver todo esse carinho Todo esse reconhecimento Porque a gente sabe que Sejam felizes, cara Você que tá nos bastidores Na verdade Você que não dá as caras No programa do Marcelo No programa do Rabino, né? Mas quando a galera chega E reconhece Realmente é uma outra pegada, né? Isso tudo realmente é fruto De muito trabalho Ravissani Um abraço Rabino Tem que ir lá Tem que entrevistar ele, velho Tem que entrevistar o Rabino É um inteligentíssimo Rabino Eu tô com saudade do Rabino Vai lá no instituto dele Instituto dele Tô com saudade Porque a entrevista só é no dia do livro dele lá A última vez que eu falei com ele Foi no dia do livro Rabino, Ravissani Vamos marcar uma entrevista Pra você aí Mostrar o instituto pro Jefferson Vai ser sensacional Rabino Conhecer o seu instituto Vai ser maravilhoso Agora vem cá O que é essa bomba aí Que você tinha que soltar Que o Léo Dias não soltou? Não posso, cara Sabe por quê? O que é essa bomba aí? Eu tenho que ligar Eu tenho que ligar Pra umas duas pessoas Mas, ó É uma bomba Que vai arrebentar Uma bomba Que vai ficar semanas Sendo Bombardeada Léo Dias Não perde isso, não E, ó É de graça, cara Eu não tô cobrando Todo mundo cobra de você Eu não tô cobrando nada, pô Fabiola Hyper Tava aqui, hein Amicíssima Gosto Acho que eu vou chamar Fabiola É Fabiola Hyper Fabiola, um beijo Eu conheci a Fabiola Junto com o Marcelo Lá no nosso estúdio Fabiola, uma querida Ó A bomba é boa, hein Então já sabe, né Se você não falar Eu vou falar Meu programa não é disso aqui Mas eu vou soltar, entendeu Vai ser poucas ideias Meu irmão É sempre uma honra Tá com você Parabéns pelo trabalho Pela história Sabe que eu chamo pra caramba Ele tá ligado que O canal é nosso O canal é nosso Tudo nosso E é um prazer Sempre ver você Não vai embora sem mim hoje Não, tá maluco É nóis Liza, 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 Paulo Te amo, amo vocês É nóis Tchau, 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 tchau